Nesta sexta-feira, Lauro de Freitas recebeu o pelotão de motociclistas da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar. O lançamento contou com a presença de autoridades como a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, o major comandante Fabrício, além de secretários e vereadores do município. Na ocasião, a prefeita ressaltou a importância do pelotão para a cidade. Olha, essa parceria, o governo do estado e prefeitura de Lauro de Freitas é muito importante. Nós estamos aqui com várias motos, com viaturas e uma parceria da Segurança Pública Estadual com a nossa Guarda Municipal, fazendo um sistema integrado de ação. Ação de ronda, ação com o sistema de vida monitoramento, que é a vigilância. E essas ações vão inibir aqueles que estão querendo provocar desordem no município ou terror. Proporcionando mais agilidade, o motopatrulhamento visa fugir do trânsito e outras dificuldades. Mais ágil, mais rápido e você sabe que nossa cidade é um pouco travada com o nosso trânsito, né? Então a ação de resposta era bem mais rápida e vamos com certeza combater essa criminalidade. Com mais força agora e com mais rapidez e eficiência. O motopatrulhamento seria o meio mais didático, mais tranquilo de se fazer esse policiamento. Com o objetivo de proporcionar mais segurança aos moradores de Lauro de Freitas, o Pelotão tem como foco o verão 2018-2019. É uma operação verão, mas que ela vai continuar acontecendo. A gente começa agora e continua depois. A proposta do nosso comandante, Coronel Freida, é que pelo menos durante todo o verão ela esteja aqui com a gente, né? Ele está proporcionando o efetivo, as motos já conseguimos também. Então vamos ver se a gente continua depois do verão, continuar com esse policiamento que é tão eficaz para a nossa segurança pública. De acordo com o presidente da sociedade, amigos do loteamento Vilas do Atlântico, o Pelotão não se restringe apenas a Vilas. Mas é deixar bem claro que esse Pelotão vai atender os outros bairros também, não é? A Vilas, tá certo? Assim como a gente fala que a gente tem essa parceria, a gente fornece um combustível para a Polícia Militar. Mas a salva não exige que a Polícia Militar fique aqui dentro de Vilas. Tchau, tchau.